O romance entre Xuxa e Ayrton Senna foi um dos mais emblemáticos da história da mídia brasileira, marcado por uma paixão intensa e pela trágica morte do piloto em 1994. O relacionamento teve início em 1988, quando Senna ligou para o programa Xuxa Meneghel para falar com a apresentadora. Xuxa, que já admirava o piloto, ficou encantada com sua gentileza e bom humor. O primeiro encontro aconteceu dias depois e, logo em seguida, iniciaram um namoro discreto, devido à intensa agenda de ambos. Intensidade e desafios. Apesar das dificuldades para conciliar suas carreiras, o amor entre Xuxa e Senna era inegável. Viviane Senna, irmã do piloto, inclusive, o classificou como o grande amor da vida de Ayrton. Eles viviam momentos intensos, divididos entre viagens internacionais, compromissos profissionais e a paixão que os unia. Em 1991, o relacionamento começou a ser abalado por interferências externas e pela pressão da mídia. A incompatibilidade de agendas também se tornou um obstáculo cada vez maior. Em meados de 1991, Xuxa e Senna anunciaram o fim do namoro, mas a admiração e o carinho mútuo persistiram. Apesar do término, Xuxa e Senna sempre cultivaram um sentimento especial um pelo outro. A morte de Senna em 1994 foi um golpe duro para Xuxa, que o considerava um grande amor e amigo. Em entrevistas e documentários, ela relembra com carinho e emoção os momentos que viverão juntos. O romance entre Xuxa e Ayrton Senna transcendeu a esfera da celebridade e se tornou um símbolo de amor intenso e verdadeiro. A história deles continua a inspirar e emocionar pessoas até hoje, eternizando a memória de um dos maiores pilotos da Fórmula 1 e de uma das apresentadoras mais queridas do Brasil. O relacionamento entre Xuxa e Senna foi marcado por viagens românticas, presentes luxuosos e declarações públicas de amor. Apesar da intensa paixão, ambos sempre preservaram a descrição em relação à vida pessoal. Xuxa e Senna continuam sendo lembrados como um dos casais mais icônicos da história da cultura pop brasileira.